Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre rodapés. E eu estou trazendo 10 materiais para rodapés e eu aposto, aposto, que os 3 últimos tu nunca tinha ouvido falar. Para rodapés, no caso, né? Número 1, madeira. O rodapé de madeira, acho que é um dos rodapés de uso mais antigo e mais tradicional que existem. A madeira, por ser um material natural, nem todas as peças, mesmo que a gente escolha todos os rodapés, por exemplo, de cedrinho. Então, nem todas as peças vão ser iguaizinhas umas às outras, por ser um material natural. A gente não tem esse domínio, digamos assim, sobre a cor do material. A vantagem é de que eu posso pintar tanto de uma tinta incolor, deixar ele na cor natural, só passar ali a tinta esmalte, ou então eu posso pintar da cor que eu quiser. E esse é o tipo de rodapé que eu geralmente defino para reformas em apartamentos bem antigos, em que as paredes não são totalmente alinhadas, elas não são totalmente perfeitinhas, em que outros materiais ficariam mais difíceis em função de que precisa de fazer alguns ajustes no comprimento da parede. Uma desvantagem do material é a possibilidade de ataque de cupins. Então, antes de fazer a instalação, é preciso fazer um tratamento com algum produto anti-cupim, nem por isso está descartada de que em alguma fase da vida desse rodapé, ele não poderá ser atacado por cupim. Número 2, MDF. São os rodapés mais utilizados quando a gente tem um piso laminado, porque eles são exatamente da mesma cor do piso. Uma grande vantagem desse rodapé é a mão de obra, porque o mesmo rapaz que vai fazer a colocação do piso laminado, ele já vai deixar o rodapé colocado. Outra vantagem é que esses rodapés, eles têm uma cava por trás, onde a gente pode aproveitar para esconder alguma fiação. E os rodapés de MDF, eles são feitos de madeira, mas eles não sofrem ataques de cupim. Uma desvantagem é que o rodapé de MDF não pode ser utilizado em áreas úmidas, como cozinha e banheiro, muito menos em áreas externas, claro. E também não há muitas opções de desenho e de altura do rodapé. Número 3, poliestireno. É um tipo de rodapé que ele tem muitas opções, ele cai nas minhas graças, porque ele tem muitas opções de altura, de desenho, de tipo de vinco, de tipo de acabamento superior. A indústria está fornecendo, além do branco, está fornecendo várias opções de cores. Então, o rodapé já vem pronto, é só fazer a instalação e não precisa pintar. E não, claro, não pega cupim. E uma coisa que eu esqueci de falar é a de que o poliestireno é um tipo de plástico reciclado. Ele é... muita gente gosta dele por ele ser ecologicamente correto. Bom, o fato é de que por ele ser de plástico, ele pode ser aplicado em espaços que tenha umidade, lavanderia, cozinha, banheiro. Número 4, rocha. Sem dúvidas, esse é o tipo de rodapé mais resistente de todos. E tem aquela mesma questão lá do rodapé de madeira, de que por se tratar de um material natural, nem todas as partes do rodapé vai ficar igualzinho uma à outra. Então, pode ser que em um lado do espaço tenha uma rocha de uma cor, elas são, digamos assim, é a mesma rocha, a mesma placa, mesmo tudo. Só que um pedaço do rodapé desse lado vai ficar de uma cor um pouco mais escura, o outro vai ficar um pouco mais clara. Material natural. Essa é a beleza do material natural. Outra vantagem da rocha é de que a gente pode utilizar em qualquer tipo de ambiente, seja de umidade, pode usar em ambientes externos também, porque é uma rocha. A desvantagem dele é que não é recomendado que a gente aplique sobre pisos de madeira, por exemplo, parquê, não é recomendado, muito menos sobre piso laminado. Por que isso? Porque a rocha, esse rodapé, ele vai ser colado com cimento cola. E esse cimento, ele provavelmente vai impregnar na madeira e pode inchar, pode manchar. É muito provável que isso aconteça. Então, não é recomendável esse tipo de rodapé para piso de madeira e piso laminado. Número 5. Porcelanato cortado. Porcelanato ou piso cerâmico, a gente pega aquela placa inteira e a gente pode usar o mesmo tipo de material, cortar em tiras e aplicar ele como se fosse o rodapé. Qual é a vantagem disso? Eu vou ter uma economia de dinheiro, porque o mesmo material que eu vou utilizar para o piso é o mesmo do rodapé. Então, eu só vou considerar alguns metros a mais para fazer os recortes. Desvantagem? Tem duas desvantagens que eu veria nesse tipo de rodapé. É de que eu vou ter que considerar um custo extra para o azulejista fazer esses recortes na peça para fazer o rodapé. E outra desvantagem é o acabamento do topo. Então, imagina que eu tenho uma cerâmica que está cortada. Então, aqui a face da cerâmica, eu só tenho esmalte aqui. Então, a cor está aqui. Aqui atrás é aquele biscoito, que a gente chama de biscoito, né? Que é a massa. Então, vai ficar aquele recorte que vai aparecer aqui a massa da cerâmica. Em geral, a gente tem que, quando eu faço esse tipo de rodapé, o pintor vai ter que fazer o acabamento no topo do rodapé também. Número 6, que são os rodapés de cerâmica, que são as peças prontas. Aí, tu vai me dizer assim, mas Grazi, tu está usando outro tópico para esse rodapé que também é de cerâmica. Sim, eu estou usando, porque são dois rodapés totalmente diferentes. A proposta de rodapé é totalmente diferente. Porque esse rodapé de cerâmica, que já vem pronto, ele vem em pecinhas pequenas, que variam na época que eu usava, há 500 anos atrás. Só tinha os rodapés pequenininhos de 32 centímetros. Hoje em dia, tem rodapé pronto já de até 65 centímetros, pelo que eu pude achar. Então, ele já vem pronto. Qual é a desvantagem dele em relação à cerâmica cortada? A desvantagem é que o rodapé tem um desenho, ele vai ter um desenho de textura, um desenho de esmalte e o piso cerâmico vai ter outro. Então, tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer a combinação para que os dois juntos fiquem bonitos. E mais o conjunto com a parede. Então, tu vai ter que fazer essa combinação esta. Que no piso cortado, tu não tem que fazer, porque os dois são iguais, acabou o assunto. A vantagem dele sobre o piso cortado é que o acabamento superior, o topo do rejunte, já vem prontinho. Então, é que é do rejunte, desculpa. O topo do rodapé já vem prontinho. Então, tudo que tu tem que fazer é colar ele na parede, fazer o acabamento do piso e ele está pronto. Número 7, PVC. Os rodapés de PVC, por ser um tipo de plástico, eles podem ser utilizados em áreas úmidas, como cozinha, lavanderia, banheiro. São rodapés relativamente fáceis de serem instalados. E os acabamentos, onde precisar de fazer emenda e nos cantos, já vem as peças prontas para fazer esse tipo de acabamento. Esse modelo aqui vem apenas no branco, mas ele permite a pintura com tinta acrílica. Esse modelo aqui, ele vem em quatro cores, que são, eu vou olhar aqui para não me perder, o branco, o mogno, o bege e o gelo. Número 8, alumínio. Sim, podemos utilizar um perfil de alumínio, que pode ser um perfil retangular, por exemplo, se tu vai fazer um rodapé sobreposto na parede, igual a todos os outros. Esse perfil de alumínio, ele tem a vantagem de que ele é super simples de instalar na parede, ele pode vir na cor natural dele, de alumínio, ou então pode pedir o perfil anodizado, e aí as cores vão depender do fabricante que tu vai encontrar na tua cidade. Em geral, são o branco, o preto, o bege, o branco, o preto, o bege e o marrom. Isso é o mínimo que tu vai encontrar de cores para o alumínio. Mas o bacana do rodapé de alumínio não é tu utilizar um perfil retangular e fazer um acabamento que ele fique saliente na parede. Não. O bacana do alumínio é fazer um rodapé embutido. E aí o rodapé embutido, ele dá a sensação de que a parede está flutuando no espaço. E permite também fazer uma iluminação nesse rodapé, que fica uma iluminação indireta, que fica super bacana. Número 9, gesso. O gesso é um material maleável que não convive nada bem com a umidade. Nem com aquele paninho da limpeza, aquele paninho úmido que a gente passa no piso, nem com aquele. Outra, ele não resiste bem a impactos. Por exemplo, uma cadeira, um pé de cadeira que bata nele, ele não vai conviver bem com isso. Aí tu vai me dizer assim, mas Grazi, para que serve rodapé de gesso? Serve para quando a gente tem aquela parede sinuosa e que a gente tem dificuldade de usar algum outro material, a gente pode fazer um rodapé de gesso, tendo ciência de que ele é um rodapé que vai requerer mais cuidado, mais manutenção. E finalmente, número 10, rodapé cimentício. Esse é um rodapé perfeito para áreas externas, inclusive sacada, varanda, pátio. Ele tem uma super resistência. Alguns fabricantes já entregam o concreto dele, a peça já vem colorida, em geral, branco, no cor cinza, obviamente. No vermelho, que é um vermelho assim, bem... Ele é um vermelho bonito, não é um vermelho vivo e o amarelo. A desvantagem desse tipo de rodapé é a mesma do rodapé de rocha. Não é indicado para utilizar sobre pisos de madeira, nem piso laminado, porque ele também precisa da cola e essa cola pode manchar o piso. E aí, me conta aqui nos comentários se tu já conhecia todos esses 10 tipos de rodapés, materiais para rodapés. Se tu conhece algum que não esteja nessa lista, por favor, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e conhecer também. Um abração e até semana que vem.